Oi, bom dia! Eu sou Cirilo, sou francês, mas moro aqui nos Estados Unidos, em São Francisco e hoje queria fazer uma apresentação do meu barco, o meu caiaque se chama Valentina, então isso é um barco dentro de 25 dias eu vou viajar da Califórnia até Hawaii, então aí atrás tem uma cabina onde posso dormir toda noite tem paneles solares atrás, lá na frente, é tudo isso vai dar, tem duas baterias de Litium Ion para todo equipamento elétrico que eu preciso, então é um barco muito pequeno porque aqui são 60 centímetros de largo para poder fazer kayak não, então eu acho que a viagem vai fazer mais ou menos uns 70 dias, vamos ver, depende de quanto posso fazer por dia não, depois do tempo exatamente, então isso é, se chama Valentina, eu vou invito para seguir a aventura, por favor, meu site, uma página na internet é solo kayak to Hawaii, então todos aqueles brasileiros, portugueses que falam português, por favor me seguem, será uma bela aventura, vou poder mandar fotos ou vídeos cada dois ou três dias, depende do tempo, se é bem claro assim, eu posso mandar fotos, mas sim, é uma aventura incrível, é, chegar em Waikiki, em Honolulu, vai ser uma aventura boa, então por favor, prazer, segue a minha aventura, é, é, compartilha a paixão, vibração de viver uma vida de aventura, aloha! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!